Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start-se Tech e como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? E aí pessoal, como vocês estão? Pessoal, e hoje a gente vai falar aqui sobre a XAI, a nova empresa do Elon Musk, é um assunto que bombou na semana passada e nesse episódio a gente tem um negócio diferente, a gente viu vários comentários no nosso último episódio e ao longo do episódio aqui eu vou responder algumas perguntas que vieram de quem tá nos escutando aqui. Start-se Tech Mas pra começar esse assunto, Marcelo, foi surpresa pra você a XAI ser lançada na semana passada? Você já esperava algum movimento do Elon Musk nesse campo de inteligência artificial? É, no conversas que eu tive eu já imaginava que ele tem alguma... Eu não acho que ele comprou o Twitter só pelos motivos políticos ou de liberdade de expressão que ele tanto bate a tecla. Não vamos entrar no mérito se é ou não, mas eu sempre imaginei que tinha algo por trás. Eu adoraria ver o pitch que ele fez pros investidores, porque ele não comprou sozinho, né? For onde tem mais gente envolvida. Ele não passou um cheque ali, né? Não, não. Não passou no Pix. Ele não comprou no cartão de crédito pra ganhar milhas. Porque, assim, se ele estivesse fazendo alguma coisa errada... Aí, Gustavo, me ajuda aí. A gente sabe que as empresas funcionam assim. Se ele estivesse fazendo alguma coisa muito errada, a diretoria ou os acionistas, os investidores, eles já teriam botado um break nele falando assim, Ô, amigo, olha o que você tá fazendo com o nosso dinheiro. Não é assim? As empresas, né? Exato. Ele não entrou nisso sozinho, né? É, ele não entrou. Se eu tivesse entrado com ele, eu falaria... Se eu não estivesse gostando, eu não estivesse esperando o que ele estava fazendo, eu já teria falado, amigo, puxa um pouco o ferro de mão aí, porque eu não tô gostando do que eu tô perdendo dinheiro. Então, isso pra mim, já... Tudo faz parte do plano. Acredito eu, né? Então, o que você tá me dizendo é que você acha que a compra do Twitter tem tudo a ver com o lançamento dessa nova empresa de AI. Ele precisava de alguma coisa. Eu entendo que, talvez, ele tenha comprado a maior plataforma de interação humana que nós temos até hoje. Assim, pra interação direta, pra notícia, troca de pensamentos, pra tudo, eu acho que o Twitter é essa ferramenta. Assim, a gente conhece, tiveram outras mídias sociais. Facebook, Instagram, o falecido Orkut, pra quem conhece, teve o desprazer de conhecer. Elas têm funcionalidades ali diferentes. Tem gente que posta foto, tem gente que posta receita, compartilha. Mas o Twitter, ele é um negócio muito vivo no compartilhamento de ideias, né? A coisa do Twitter é fomentar a troca de ideias, assim, incessantes. E pra quê que... E qual seria, pensando no mundo de 2023, pra quê que nós... Qual ramo de atividade humana hoje interessa ter montanhas colossais de dados? É, treinamento de inteligência artificial. E aí, pra trazer alguns números aqui, estima-se que o Twitter tenha, em média, em média não, né? O último número que se tem em público é na casa de 450 milhões de usuários. Deve ter aí dado uma balançada com todas essas polêmicas que o Elon Musk trouxe desde que ele assumiu ali. Mas então, pensando um pouco nesse cenário, né? Falando do nosso assunto principal, que é a XAI. Pode ser, então, que essa compra do Twitter tenha a ver com comprar uma fonte de dados extremamente relevante, que é o Twitter, que tem um monte de gente ali trocando informação em texto, né? Isso que é muito legal. Já tá pronto, né? Porque se ele comprasse uma rede social de imagem, talvez não faria tanto sentido, né? É, porque imagina... Vamos lá. Pra quem conhece treinamento de inteligência artificial, você precisa do dado, você precisa ensinar pra AI como você ensina pra uma criança, né? Por exemplo, vamos supor que o Instagram tivesse à venda e ele tivesse comprado o Instagram. Ele teria que fazer o quê? Pra rodar um algoritmo de reconhecimento de imagem pra tentar transformar, fazer... Ele precisaria contextualizar as imagens do Instagram pra... Não, já parou por aí. Já não daria certo. O Facebook, ele é muito, assim... Tem muito grupo fechado. É uma rede que tá envelhecendo mal, né? Os jovens saíram de lá. Hoje em dia, as pessoas mais velhas que usam. E você vê muito compartilhamento também, né? É aquele post com aquele bichinho bonitinho. Muita compra e venda de coisa. Tem gente que usa pra comércio, efetivamente. Mas o Twitter não, cara. O Twitter é perfeito. Ele é texto curto e numa quantidade, assim, avassaladora. Tudo que você precisa pra uma inteligência artificial, né? É contexto... Não, Gustavo... Algoritmos que contextualizam a imagem do... Mensagens do Twitter, desculpa, já existem faz tempo. Que dizem se o texto é... É agressivo, se ele é passivo, se ele é neutro. Isso já existe. Então, quer dizer, processar dado do Twitter, qualquer um já faz. Agora, ele sendo o dono do dado, né? Afeito, né? É, eu acho que aí tem um ponto importante, assim. Uma ação que ele vem tomando recentemente, né? Desde a aquisição, mas agora mais forte, é cada vez mais dificultar o acesso a esse dado pra terceiros, né? Então, ele começou aumentando o preço das APIs. Depois, agora, ele limitou a quantidade de tweets que você pode ler, que você pode consumir. Então, me parece que a construção de uma empresa de AI, grande parte passa por ter o dado disponível. Essa eu vi ao vivo, Gustavo. Essa eu posso falar. Eu tava... Por coincidência, eu estava usando o Twitter nesse momento em que eles subiram a restrição. E pra mim foi um choque. Do nada, a plataforma falou assim, desculpa, você atingiu o seu limite de tweets, de visualização de tweets do dia. Eu pensei que era piada. Eu falei, meu, eu acho, eu acho que os servidores do Twitter devem ter caído. Só que eu percebi que eu fechava, abri o app, deu um tempo, o app tava completamente travado. Fui pesquisar no Google, e o Google falou, não, é que agora tá limitado. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Eu falei, mas qual é o objetivo disso? E no dia seguinte, sai a notícia dele falando, escuta, a gente já acertou, a gente melhorou o número, né? Que eles fizeram um estudo de quanto uma pessoa vê de tweets por dia. Só que a gente travou pras empresas pararem de raspar a nossa plataforma pra pegar dados. Eu falei, não, mas... Foi de gênio essa. É, e eu acho que tem um outro fato importante que passa, às vezes, por baixo do radar de todo mundo, que é o seguinte. Há dois meses atrás, mais ou menos, o Elon Musk anunciou que todo o algoritmo de recomendação de tweets seria open source. Ou seja, qualquer um de nós aqui pode entrar lá e baixar todo o código do algoritmo de recomendação de tweets. Num primeiro momento, todo mundo falou, cara, não faz o menor sentido ele fazer isso, ele tá abrindo o ouro... Mas agora, com o lançamento da XAI, parece fazer sentido, né? Porque imagina esse código sendo pegado por esse time da XAI e começando a trabalhar em cima ou de melhorar, ou de evoluir, ou de aprender como ele funciona pra tentar treinar novos modelos. O que antes, se esse código fosse fechado, talvez ele teria algum problema de competição, de como é que ele liberaria isso pra uma empresa que não é do mesmo grupo, enfim. Enfim, obviamente ele acho que resolveria isso, mas me parece que foi uma jogada planejada, né? Eu acho que cada passo que ele tá dando no tweet, uma coisa que você... É assim, ó. Algo interessante. Há um tempo atrás, o Twitter, ele habilitou que em cada tweet que existe na plataforma, você, a comunidade, pode colocar contexto naquela informação. Ele, por exemplo, eu vi uma... Inclusive até em propaganda, né? No Twitter outro dia tinha um método, que eu não vou descrever aqui, falando sobre um método de emagrecimento. Embaixo tinha uma nota da comunidade alertando pros perigos daquilo ali. Olha, esse método de emagrecimento X pode levar a problema A, B, C, D e E, vários, né? Olha só, ele fez com que as pessoas se sintam motivadas a contextualizar a informação no Twitter agora, de tweets muito relevantes, agora tem contexto com base entre outras pessoas. Então, ele tá... Ele ensinou a plataforma... Ele abriu a possibilidade das pessoas em tópicos muito relevantes. Primeiro, colocar mais texto ainda na plataforma, mas... E o mais importante é, ele tá contextualizando aquela informação. Por que que... O que é aquilo? Por que que aquilo é aquilo? Pra que que serve? Quais são os problemas? Quais... E principalmente, né? Quando você tem notícias, a comunidade vai lá e coloca links de dados. Fonte, origem, referência. Cara, as pessoas estão indexando o contexto da informação pra ele, ainda. Lógico, a plataforma ganha pra você reduzir problemas de qualidade da informação e, ao mesmo tempo, eles estão contextualizando a informação de graça pra ele. Ou seja, ele construiu e ele tá evoluindo uma máquina de geração de dados que é o combustível pra uma empresa de inteligência artificial, né? E a tal da coisa, né? Ah, mas como ele ganha com isso? Que o Twitter é de graça? Puta, eu vou invocar pela enésima vez a frase nesse podcast que se você não é cliente, você é produto. Ele tá te oferecendo uma plataforma de troca de informação extremamente... capaz. Twitter, né? Assim, nós tivemos aí um concorrente que nasceu e parece que nasceu numa semana e morreu na última, né? E o Twitter segue lá. Tem seus problemas, tem queda de arrecadação de receita, mas tá indo. Ele te oferece a plataforma. Por outro lado, ele tá coletando seus dados. É, e acho que isso faz um gancho pra um assunto importante que é um... é... um caso de que o Twitter vem perdendo receita recorrente desde que o Elon Musk assumiu. É... Obviamente, ele tá preocupado com isso tanto que ele lançou os selos pagos, lançou outras formas de monetizar a plataforma que não seja só via anúncios, que era a forma inicial de monetização. É... Mas muito provavelmente ele tá usando isso como é... um laboratório pra testar e gerar dados pra essa empresa de inteligência artificial. E ele fez um post enigmático, cara, há um tempo atrás que ele falava que o Twitter é... acelerava a construção do que ele chamou do X-App, o The Everything App, ou seja, o app de todas as coisas. É... Sabe-se lá, Deus, o que é isso, né? Sabe-se lá, Deus, o que é isso, mas ele fala que o Twitter provavelmente acelerava o X de 3 a 5 anos. E aí, quando ele fala desse X, ele foi muito enigmático, mas agora, logo na sequência, ele lança uma empresa que chama X.ai, me parece que tem alguma correlação, né? Pra mim, de novo, esse tal de app deve ser baseado em inteligência artificial, você pega uma das redes sociais com mais, né? Com tudo que a gente acabou de falar, porque que ela é legal pra IA, acabou, né? Você junta, você começa a juntar o A... Gente, assim, nós não temos informação de dentro, até adoraríamos ter, né? Mas não temos, porém, a gente tá pescando aquilo que tá flutuando nas notícias. parece fazer sentido o movimento em relação... Por exemplo, teve um negócio no Twitter que ele vai mudar, ele mudou a plataforma, eu não fiz o teste, pelo menos, também nem tenho como testar isso, que ela... Você já pode subir vídeos de até duas horas no Twitter. Tanto que a gente... Teve pessoas que falaram assim, cara, e o YouTube agora? Porque você bota vídeo de até duas horas, acabou, né? É, entra uma concorrência interessante. Porque o Twitter, o YouTube, tem um problema, né? Você pode ver, tem muito criador agora que reclama que o efeito TikTok tá matando o YouTube. Porque, por exemplo, quem faz vídeos de conteúdo, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo da StartStack aqui ensinando, por exemplo, a usar o Bard lá. Aí o vídeo é de meia hora. Um vídeo de três minutos de alguém falando sobre o Bard, ele vai ter relevância, o nosso não. Só que isso tá afetando todo mundo. E o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele tá recomendando cada vez vídeos menores, 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 e você tá matando os criadores de conteúdo. O Twitter, ele tá mexendo no algoritmo de recomendação. Que nem o Gustavo falou, tá ficando público. Pra ele, é interessante mais gente na plataforma. Se ele começar a trazer os criadores e tirar a gente do Google vindo do YouTube porque quer consumir conteúdo melhor, ou você não tem o problema do YouTube não gostar do tamanho do teu vídeo e não te recomendar, e aí? Pode não dar em nada do que eu tô falando, mas... É, mas são alguns sinais que a gente vai pescando, é o que a gente sempre fala em todos os episódios. A nossa missão é capturar esses sinais que estão meio evidentes e tentar fazer as conexões. Antes da gente ir pra próxima parte, eu queria começar a responder aqui alguns comentários de quem colocou no nosso último episódio. E o Ronaldo, ele faz uma pergunta importante aqui pra gente, Marcelo, que é o seguinte, ele fala qual o caminho pra quem não tem familiaridade com a tecnologia mas deseja entender e fazer parte dessa nova fronteira que tá se abrindo com as inteligências artificiais? Acho que uma das respostas é experimentar, né? Cria uma conta no chat EPT, cria uma conta no Google Bard, cria uma conta no Bing Chat e começa a experimentar e começa a usar. Mas se você quiser algo um pouco mais formal, um guia um pouco melhor, a própria Starts, a gente criou um curso aqui baseado na nossa experiência de usar a inteligência artificial em todo santo dia pra construir o nosso negócio que chama AI for Leaders. Então, se você entrar no site da Starts você vai conseguir encontrar esse curso lá. É um curso online rápido, bem objetivo, padrão da Starts, a gente ajuda a resolver problema do dia a dia. Então, tem esses dois caminhos, um caminho mais formal e um caminho de experimentação. E o da Starts é assim, o Gustavo falou formal, mas veja, quem cria o curso é criado por profissionais. Então, assim, você não vai ter uma formação extremamente acadêmica, né? De forma. Nossa, cara, você vai explorar, assim, aspectos... Não, gente, é profissional, é pra mercado. É pra mercado, é pra líder, é pra entender como é que você aplica isso pra resolver o problema do dia a dia. Então, pronto. E caso, por exemplo, o que o Gustavo falou, existem também conteúdos de graça na internet, todas as plataformas que a gente falou é de graça. Existe, por exemplo, pra você programar, fazer testes, o Google existe, dentro do próprio Google existe um sistema de laboratório que você pode executar código ali pra entender como funciona. Então, assim, gente, lógico, assim, a educação estruturada pra você sempre vai ser melhor, né, Gustavo? Sim, sim. A gente ajuda a ganhar alguns aceleradores, né? Acelerar um pouco a sua jornada, mas a experimentação é importante. Eu acho que... Precisa. um negócio que é valioso, assim, a gente vem falando muito de inteligência artificial, mas se você tá na dúvida se já passou a hora de começar ou se eu deveria começar agora, a resposta é comece ontem. O bonde ainda não passou, ainda está acontecendo. Se a dúvida está na sua mente, é porque já tá na hora. Já tá na hora. A gente tá vivendo agora aquele momento que o iPhone acabou de ser lançado e estão aparecendo os primeiros aplicativos na App Store. Ainda não passou, o bonde ainda dá pra você pegar, dá pra você aproveitar e dá pra você aprender e experimentar muito sobre isso. Um segundo, que não é nem uma pergunta, é mais um comentário aqui, um relato. O Fabiano fala pra gente o seguinte, o nosso departamento de marketing ganhou pelo menos dois programadores depois do chat GPT. Temos feito análise de dados e todo tipo de desenvolvimento. E olha que nem chegamos no plugin ainda, que era o plugin do outro episódio que a gente falou sobre o Code Interpreter. Se você não ouviu, escuta lá que a gente conta um pouquinho como isso funciona. Mas esse é um caso também que a Eureka ganhou alguns funcionários, né Marcelo? Olha, vou dizer que assim, a Eureka ganhou, nós temos pelo menos três grandes funcionários na Eureka, vid, chat GPT e mais algumas coisas. Aí você fala, mas é possível de operar? Vou dar o meu testemunho aqui. É. Por quê? Existem coisas, por exemplo, gente, elaboração de contrato, criação de apresentações simples, eram coisas que nós perdíamos muito tempo. Eu, a Bianca, que é minha sócia, a gente sofria, por quê? Você vai lá, vamos lá, vamos criar aqui um contrato. Putz, aí você tem que explorar todas as, todos os meandros da, meu, ele cria, aí você fala, então quer dizer que você, a tua empresa trabalha de Ctrl C, Ctrl V, não, não é isso. O GPT, ele faz o grosso do trabalho pra você. O que que nós fazemos? Nós extraímos o que o GPT escreve, por exemplo, pra colocar num contrato ou pra uma resposta de e-mail mais estruturada, mais longa, de alguém, por exemplo, pedindo um orçamento, a gente edita e pronto, tá feito. Eu ganho horas e horas e horas que eu dedico ao atendimento ao cliente, né, atendimento de, onde o expertise humano faz diferença e eu deixo a máquina onde não faz, não adianta ter a gente ali, não adiciona valor. E é isso aí, tem muita gente fazendo esse mesmo, esse mesmo experimento, né, de usar a inteligência artificial como um acelerador. Então, muito bom, vamos voltar agora pro nosso assunto principal que é a tal da XAI. A gente falou bastante sobre o primeiro ponto aqui que eu separei que é como o Twitter, que parecia uma compra meio rebelde do Elon Musk ali, pode estar fazendo parte de um plano muito maior. mas eu acredito, e aí é um pouco do que eu tenho estudado, que pra você construir uma empresa de inteligência artificial bem sucedida, você tem três grandes pontos. O primeiro ponto deles é ter acesso a uma grande quantidade de dados. Isso a gente acabou de falar aqui, parece que o Twitter é essa grande fonte de dados. O segundo ponto é você ter o hardware, né, você ter o supercomputador pra processar toda essa inteligência artificial e ter gente com expertise pra construir isso. Se a gente pegar o caso da OpenAI, quem construiu o supercomputador pra treinar o GPT-4 pra OpenAI foi a Microsoft. A Microsoft já tinha feito o investimento de um bi na OpenAI e construiu esse supercomputador pra eles pra treinar o GPT-4. Quem vai fazer isso pra XAI? Aí aqui tem uma especulação nossa que a Tesla já vem, Tesla, fabricante de carro, carro elétrico e autônomo, já vem trabalhando na construção de um supercomputador pra treinar as inteligências artificiais do carro. E eles construíram desde o chip até o software até o hardware pra esse supercomputador rodar e a previsão é que esse supercomputador entre em operação agora em julho deste ano. Então, é um ponto importante aqui. Nesse meu segundo componente, parece que a Tesla tá fazendo exatamente isso e ela pode entrar um pouco com essa expertise. Então, se a gente olhar de forma estratégica, o Elon Musk tem uma empresa de dados que pode fornecer o dado pra essa empresa de AI. Ele já tem uma empresa que criou uma expertise e conseguiu, está conseguindo, está construindo um supercomputador que pode ser aproveitada pra ajudar a criar esse supercomputador de uma inteligência artificial. Faz sentido um pouco dessa visão, Marcelo? Assim, lembrando quando... Rapidinho aqui, um pouco de contexto, né? Quem não sabe, o Elon Musk faz parte do que a galera chama de máfia do Paypal. Que foram os caras que criaram o Paypal e depois eles saíram. Tem vários grandes empreendedores, o Elon Musk é um deles. Quando ele saiu do Paypal, ele pegou uma bolada em dinheiro e ele investiu em três empresas. A SpaceX, que falaram, foguete? Sério? Está de brincadeira, né? E foguete que dá ré? Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Eu aprendi isso no LinkedIn, né? Bom, enfim. E falaram, cara, quem constrói foguete é a NASA, é governo, você é maluco. Bom, Tesla. Aí falaram, de sério, carro elétrico? Você já ouviu quanto isso já deu errado? E ele colocou dinheiro na Solar Farm, que é uma empresa de painéis solares pra captação de energia. Bom, eu não vou ficar falando aqui se deu certo ou se deu errado. Todo mundo conhece o Elon Musk, né? Agora você olha e fala assim, semana passada eu li que um pesquisador disse assim, vai faltar texto pra treinar IAS no mundo. O que ele quis dizer com isso? Cara, depois que você pegar todos os livros, todos os artigos, científicos, todos os... Ah, mas não vai dar pra uma IA ler todos os livros. Olha, ler todos os livros digitalizados que existem não é tão ruim, não é tão difícil assim pra um computador. Artigos científicos, a maioria deles já está disponível online. Depois que digitalizarem os outros, ela vai ler tudo. Ele tem razão, uma hora vai acabar, porque as IA's consomem material muito rápido. Depois que esse pesquisador falou isso, e o Elon Musk compra o Twitter, e monta, e lança a XAI. Compra placas de... Compra hardware da NVIDIA pra processamento de inteligência artificial. Esse é um ponto bom. Vou fazer um parênteses aqui. Também há uns 2, 3 meses atrás, foi feito um anúncio de que o Twitter comprou 10 mil GPUs da NVIDIA pra criar um supercomputador. É, né? Assim, o que diz, né? Tudo está no ar, né? As notícias estão no ar. Pra que que o Twitter precisa fazer isso? Não é pra responder rápido. Ele já responde bem rápido. O Twitter funciona muito bem. A infra dele é muito boa. Ah, mas ele vai treinar uma IA pra quê? Então, pra essa quantidade de placa de vídeo que ele compra... Desculpa, né? Não é mais placa. Hoje em dia, não sei falar mais placa de vídeo. Preciso me atualizar. Essas GPUs de processamento pra IA não é pra ele brincar com o algoritmo de recomendação. Não precisa. Não. Pra um algoritmo de recomendação é muita coisa. Nem precisa de tanta coisa, assim. Assim, cara, olha só. Ele compra uma das maiores fontes de dados novas, que é dados sendo criados todo dia. Placa de vídeo. Todo no... De novo, né? GPU, né? É difícil, eu sei. A Tesla tem expertise em construir e trabalhar com inteligência artificial. Bom. Parece que as pecinhas estão se encaixando, né? A gente pode estar dando o maior furo na água. Não querendo dizer que nós acertamos com uma frequência assustadoramente grande, mas a gente acerta. Pode ser que não seja agora. Pode ser que isso leve mais algum tempo pra se delinear, né? Gustavo, pra uau, né? Vim aquele momento onde sai. Pra encaixar. Mas tem um terceiro ponto que pra mim é extremamente importante pra você construir uma empresa bem sucedida de inteligência artificial, que é pesquisadores. Gente, né? É gente. Gente boa pra fazer essa construção. E o time que ele montou é um time extremamente competente. Time que ele roubou de todas as grandes empresas. Então, roubou de Microsoft, roubou de OpenAI, roubou de Google, enfim. Então, ele montou ali o que é quase que o Dream Team da inteligência artificial pra ajudar ele nessa missão. E aí, com esses três pontos, uma fonte de dados muito grande, uma expertise muito boa em construção de supercomputadores e a compra de um monte de um monte de placa de GPU pra processamento de AI. E, gente muito boa pra ajudar ele nessa construção, me parece, e aí o sinal que a gente identifica aqui, é que a XAI vem com uma postura pra brigar com os grandes, pra bater de frente com o OpenAI, pra bater de frente com o Google. É, eu não acredito que seja de graça, cara. Ele não comprou, ele não gastou tudo que ele gastou com o Twitter, só porque o Gustavo colocou bem, né? Não foi rebeldia, né? Eu lembro, eu votei na enquete dele, que ele falou assim, teve um dia que ele escreveu no Twitter, ele jogou uma enquete assim, liberdade de expressão é importante? Aí ele escreveu embaixo, responda com consciência, responda com responsabilidade, porque o resultado disso vai ser importante. Eu lembro que deu o resultado da enquete, pouco tempo depois, sai na mídia. Elon Musk faz uma proposta pra culpa do Twitter. Cara, é da boa. Eu não acredito que ele tenha feito esse movimento todo só por entrar nesse aspecto político da coisa, né? Assim, né? Não acredito que tenha sido só isso. Afinal de contas, ele é um homem de negócio, né? Sem dúvida. Então, assim, tem essas notícias, agora elas começam a fazer um pouco mais de sentido a partir do momento que ele divulga o que que de fato é essa tal da ex-AI que ele... Ele tá estruturando um grupo, né? Você vê que ele tá reestruturando as empresas dele porque, assim, ele apanha, a Tesla apanha pra caramba, né? Porque toda a empresa, toda a indústria tradicional de combustível fóssil bate pra caramba na Tesla. É certo que a Tesla bate recorde atrás de recorde, se não me engano, ela bateu recorde da Toyota de venda de carro, né? Então, assim, né? E outra, né? A gente não bate em quem não representa perigo, né? Se não é assim, ah, não, aquele carro elétrico é divertido, né? É o passatempo dele, né? Não, assim, se a Tesla apanha tanto é porque alguma coisa que ela tá fazendo tá certa. Ele não comprou o Twitter por rebeldia. Ele não tá entrando no ramo de IA porque ele acha legal. Olha, é só lembrar da história. Ele saiu do PayPal, eu acho que até quando ele saiu do PayPal a coisa foi mais lunática do que isso de hoje. Todo mundo fala, nossa, o Elon Musk é louco de se meter com isso. Gente, assim, o cara era milionário. Acho que a bolada que ele saiu do PayPal na época era mais de 100 milhões de dólares. Acho que é uma coisa de em torno de 180 milhões de dólares. Acho que pra maioria, 98% de toda a população mundial, cara, você comprava seu sítio aí em algum lugar e ia desaparecer. Nunca mais ia ouvir falar de você. Aí o cara me investe em foguete, que pra mim é essa de na hora eu já internava ele. Falava, desculpa, cara, você tá com burnout. Ele investiu em foguete, carro elétrico e painel solar. E parece que foi, se eu não me engano, Gustavo, foi a grana toda, né? Foi. Ele zerou o caixa dele. E assim, é um investimento que a gente falar que ele tá agora se aprofundando nesse mundo de inteligência artificial, isso não é verdade, né? Porque ele foi um dos fundadores da própria OpenAI. Ele colocou 100 milhões de dólares lá pra fundar a OpenAI. depois ele teve uma desavença ali, uma discussão com o pessoal, com a gestão da OpenAI, porque ele acreditava numa linha e o time da OpenAI acreditava em outra. Então eles acabaram se separando nessa jornada e aí agora ele constrói uma empresa que chama XAI e na ala ele fez uma uma live de lançamento dentro do próprio Twitter e um dos comentários que ele fez é ele está construindo a XAI pra bater de frente com a OpenAI. Isso falado às claras sem nenhum filtro, né? Então a ideia dele de fato é continuar o trabalho que ele gostaria de ter feito na OpenAI, mas por desavenças e desentendimentos ele acabou indo por um outro caminho. De novo, resgatar histórico. O Elon Musk falava muito tempo atrás daquela história do Neuralink, que é... Não foi esquecido isso, tá? Pra quem não acompanha, o Neuralink é uma interface humano-máquina que é um implante num... Eles vão implantar um chip no cérebro de uma pessoa. Pelas últimas informações que eu tenho estava para acontecer. Ele recebeu autorização nos Estados Unidos pra executar o procedimento em um ser humano voluntário. Né? E uma das ideias do Neuralink era impedir no futuro que as pessoas acabassem sendo controladas por inteligências artificiais. Ele tinha esse medo, ele tinha esse receio. Muita gente chamou ele de louco. Eu acho que depois do chat GPT tem muita gente que está revendo chamar ele de louco. Né? Pra que ele vai fazer isso e como ele vai fazer isso? Não sabemos. Assim, o Elon Musk ele coloca dinheiro em coisas. Tem o Neuralink, tem aquela empresa, tem a Boring Company que está cavando uma... está fazendo uma vice para essa... em São Francisco ali na Califórnia. Né? Ele está fazendo um túnel. Então assim, ele tem... Ele bota dinheiro dele em coisas assim que... É muito... Quando falam pra diversificar negócio, ele realmente leva o negócio pra dar letra, né? Sim, sim. Eu estou esperando, Gustavo, o próximo anúncio da Neuralink é alguma coisa com a XAI, né? É, então. Quando eu postei sobre esse assunto no LinkedIn, uma pessoa comentou exatamente sobre isso. falou, você esqueceu da Neuralink e eu realmente tinha esquecido desse... Desta outra faceta do investimento do Elon Musk que é implantar um chip na nossa cabeça pra gente aprender sei lá como um pouco melhor sobre, enfim, ter essa interface humano-máquina mais conectada. Então também tem isso, né? Se vocês olharem toda essa história ela parece solta, mas a hora que você conecta esses pontos parece que tem um caminho interessante vindo por aí. O que eu gosto de falar quando as pessoas comentam comigo sobre assuntos que dizem sobre qualquer coisa, assim, a pessoa chega pra mim e fala, pô, tá acontecendo outra coisa, tá acontecendo outra coisa, pra mim não faz sentido. Aí eu normalmente falo assim, cara, não é... faz assim, ó, não é que não faz sentido, muda o mindset. É porque te passa... faltam peças de informação. Tem trechos de informação que você não conhece, por isso a coisa não... não... não faz sentido, né? Por isso que a coisa não conecta as ideias. O que nós tentamos fazer aqui hoje é conectar o máximo de informação que a gente teve acesso pra tentar, quem sabe, ler a mente do Alomansky e entender quais são os próximos passos. Quando a gente fala, por exemplo, assim, que nem, ah, pô, ele pôs dinheiro em foguete em carro e em painel solar. Isso não faz sentido. Fez. Hoje faz sentido. Por quê? Porque a gente tem o resto da informação. Por que que é foguete? Por que que é foguete que dá ré? Mesmo que digam que não. Mas ele é um foguete reutilizável. Aí, do nada, o foguete reutilizável, na verdade, tá conseguindo fazer com que ele crie um sistema de internet via satélite global. Tá vendo? A parte do Starlink, que é a rede de satélite dele, não tava no... Não tava na ideia. Eu nunca tinha ouvido falar da Starlink logo depois de quando Elon Musk anuncia o desenvolvimento do Falcon 9. Do nada, olha, então, gente, eu vou trabalhar aqui com a Starlink, aí você fala, pô, mas essa veio muito do nada. Ah, podiam ter pessoas que até falaram, não, porque ele comprou ali uma pequena empresa que trabalhava com microsatélite. só que você tem que... É muito pra você achar dele chegar e falar assim, ah, vou trabalhar com internet de alta velocidade. Ó, o foguete que pousa na balsa, todo mundo fala, nossa, pra que isso? Porque ele reaproveitava, ele baixou o custo de lançar foguetes no espaço. E ele tá construindo a rede dele via satélite. Já funciona, é muito bom, inclusive. Aí ele tem um chip de interface humano-máquina. Ele compra o Twitter, rede social. ele cria a empresa de inteligência artificial dele. Cara, é assim, quando você decora o cenário com informações, começa a fechar sentido. Sem dúvida. Por isso que pra mim ele tá jogando um grande jogo de xadrez e às vezes a gente vai vendo algumas jogadas e tentando prever os movimentos futuros. Mas acho que o ponto mais importante de todo esse debate, dessa discussão que a gente tava tendo aqui é me parece e agora tá cada vez mais claro que a compra do Twitter não foi só uma rebeldia ou um ato de liberdade de expressão e político. É um fundamento muito político. Tem um fundamento de negócios muito pesado por trás e de tecnologia, enfim. Então, todos esses fatos que a gente foi narrando me deixam com esse sinal na cabeça. Putz, essa ex-AI ela vem pra brigar forte porque ela já vem com uma série de benefícios que outras empresas que começaram com esse mundo de AI não tinham. A OpenAI precisou limpar a internet, ler a internet pra conseguir pegar esses dados. Comentem pra gente nas plataformas, é possível comentar no Spotify pra quem não sabe, você pode colocar comentários. Quem está ouvindo a gente pelo YouTube coloque comentários, diga assim, dentro de tudo que a gente falou até agora, a gente já tá chegando no final do programa, mas assim, tudo, comenta pra gente com todos os fatos que a gente acabou de te informar. Pode ter coisa que você saiba e pode ter coisa que você não saiba. Qual seria a sua previsão pros próximos três anos do Elon Musk? Escreve pra gente, a gente comenta no próximo episódio sobre isso. Porque, gente, assim, que nem a história do Twitter, por mais que você fale não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, lembre, ele não comprou a minha maior carta pra isso, é igual quando tem aquelas discussões sobre o homem pousou na lua ou não, né, o ser humano já pousou na lua, eu falo assim, então, os maiores concorrentes não disseram nada e eles tinham como dizer que deu ou não deu e eles ficaram quietos. Então, às vezes você sabe interpretar a informação não pela presença, mas sim pela ausência dela, né, tem aquela do LHC que eu gosto muito, da máquina lá que procurou a partícula de Deus, eu lembro que entrevistaram o diretor de operações e falaram, e se você não achar a partícula? Ele falou, então, eu já sei onde não procurar, então, é um sistema de pensamento diferenciado, né, você procura pela ausência da coisa, né, você vê o que falta pra chegar naquilo que você quer tentar deduzir. Então, assim, pra quem tem alguma dúvida, lembre-se, pode procurar nas notícias, tem o nome do grupo, dos grupos envolvidos na compra do Twitter. Vocês acham mesmo que se eles não soubessem o que o Elon Musk tá fazendo, não soubessem do plano de negócio deles, a coisa estaria rolando até hoje tranquilamente? Fala pra gente, comentem, gostaríamos muito de ouvir isso. E a gente lê os comentários e a gente responde aqui ao vivo também. Então, acho que, resumo de toda essa história, a gente tem alguns sinais de que a XAI vem pra brigar de, pra brigar grande com essas empresas de AI, ela vem pra bater de frente com o OpenAI, ela vem pra bater de frente com o próprio Google, que tá ali, ainda sofrendo com o Bard, pra ver se esse negócio funciona. Então, vale ficar de olho, entender quais vão ser os lançamentos, por enquanto a gente só tem ainda quem são as pessoas que vão participar disso, mas fica aqui a dica pra ficar de olho no que esse maluco vai fazer com inteligência artificial, que normalmente sai coisa bacana. E a gente fica por aqui, esse é mais um episódio do Starts Tech, não esquece de seguir na plataforma que você tá ouvindo pra receber os avisos dos próximos episódios e até uma próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho